Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui rapidinho comentar com vocês um pouquinho de como que tá sendo a minha estratégia de vendas neste momento que tá um pouco mais complicado. Aqui nós já voltamos a trabalhar, eu comentei isso com vocês no Instagram, eu já tinha comentado isso com vocês aqui no YouTube também, mas pra quem não está acompanhando aí todos os vídeos, né? Nós já voltamos a trabalhar aqui na minha cidade, nós temos que trabalhar usando máscara, então aqui tá a minha máscara, tem álcool em gel aqui na loja, tanto pra mim como pros clientes, eu tô tendo bastante cuidado com a limpeza, vocês aí que já me conhecem sabem que eu sempre fico muito de olho na limpeza aqui da loja, só que agora eu tô focando até um pouco mais, então eu tô limpando todos os dias aqui na loja, o chão, as bancadas, né? Principalmente a maquininha de cartão, eu tenho limpado tudo pra poder realmente prevenir, né? Pra não acontecer nada demais. E, gente, é o seguinte, eu vim comentar um pouquinho com vocês aí sobre as minhas estratégias, como que tá sendo aí a questão da compra, a venda de produtos, só pra vocês terem uma noção. Claro que cada caso é um caso, então assim, às vezes eu tô vendendo um tanto que é até bom em comparação a você, que não tá vendendo quase nada, e às vezes o tanto que eu estou vendendo é nada em comparação a outras pessoas, porque cada caso é um caso, cada região é de uma forma, então assim, né? Eu vou comentar com vocês o meu, o meu caso, o meu ponto de vista, e isso às vezes serve de, assim, de alerta, de inspiração, de... Serve de alguma coisa pra você, pra você conseguir aí se organizar, se planejar. Então, gente, nós voltamos a trabalhar, né? Na semana do Dia das Mães, na verdade, no dia 8 de maio foi o dia que autorizaram, né? De voltar a trabalhar. Então, no dia 8 e no dia 9, que foi o sábado da véspera do Dia das Mães, eu vendi muito, assim, eu vendi muito, mas muito, é... Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, em quatro dias, eu vendi o mesmo tanto que eu vendi no mês de fevereiro inteiro. Então, assim, eu até já tinha comentado isso com vocês, foi, assim, muito bom, eu vendi muito, e eu não tinha investido tanto em Dia das Mães, né? Eu comentei isso com vocês, eu comprei pouquíssima coisa, eu comprei mais, foi aqueles kitzinhos baratos da Natura, pra poder desmembrar e fazer kits mais baratos ainda. Então, assim, eu trabalhei muito com o estoque que eu já tinha, eu montei os kits da minha forma e eu vendi muito. Graças a Deus, eu consegui colocar muita coisa pra fora e foi, assim, um sucesso. Só que eu falei pra vocês que eu ia ter cuidado, né, na hora da reposição, porque eu já imaginava que iria cair um pouco o movimento após o Dia das Mães. Normalmente, tirando, assim, essa época estranha que nós estamos vivendo, em épocas normais já, como foi ano passado, por exemplo, passando o Dia das Mães, já é normal dar uma caída no comércio, assim como é normal no mês de janeiro, depois do Natal. Então, eu já sabia que realmente dá uma caída. Só que realmente a caída foi, assim, bem brusca, porque no Dia das Mães é uma data especial, querendo ou não, né, até as pessoas que não puderam vir visitar as mães, porque são pessoas que moram fora, entraram em contato comigo, eu fiz as entregas, então, assim, eu vendi muito bem, sabe, graças a Deus. E porque era Dia das Mães, é uma data especial, mãe é especial, e aí vendi bem passado o Dia das Mães, que foi semana passada, eu já vi que caiu bastante o movimento, sabe? Então, assim, uma venda ou outra de alguma coisa pra uso pessoal, de higiene, de cuidados diários mesmo. E essa semana, que é a semana do dia 18 ao dia 23, né, que é a terceira semana do mês, essa semana eu posso dizer pra vocês que caiu ainda mais, sabe? Caiu ainda mais o movimento. Segunda e terça, eu praticamente, assim, vendi pouquíssima coisa, foi bem pouco mesmo, sabe? Então, assim, em comparação, a venda normal, sabe, a média diária que costumava ser na loja, está abaixo da média normal da loja. Só que, graças a Deus, pelo menos eu estou podendo abrir, né, já é alguma coisa, alguma vendinha, pelo menos pinga, mas não seca, né, igual a gente comenta. Só que eu tô tendo muito cuidado, gente, eu tô tendo muito cuidado em repor produtos. Eu compartilhei com vocês a última abertura de caixa, que foi do Boticário, eu até peguei bastante coisinhas, assim, pra reposição, que eram coisas que tinham zerado mesmo aqui na loja, que são coisas, assim, que não dá pra ficar sem. Por exemplo, Egeo, o meu tinha acabado, sabe, os perfumes femininos, então eu tive que comprar. Egeo Bomb masculino, que eu vendo muito bem, eu tive que comprar. Floratas estava em promoção, então eu também comprei, porque zerou. Já um outro exemplo, né, é o Malbec, que no momento aqui na loja eu não estou tendo, só que eu estou esperando uma promoção pra eu poder pegar, porque também não adianta, gente, a gente tem que trabalhar com promoções no Boticário, infelizmente, vocês sabem como que é, né, 15% somente, e aí eu vendo bem, eu prefiro aguentar um pouco mais e pegar na promoção, e daí eu comprei somente o kit, né, do Malbec, porque aí estava com preço muito bom, e com certeza compensa também pro meu cliente. Então eu fiz essa reposição do Boticário, porque de fato era uma coisa que eu estava precisando muito. Eu estou esperando um pedido da Natura, que deve chegar hoje pra mim, e esse pedido da Natura é de encomendas de cliente. Eu, se não me engano, comprei somente desodorante de reposição aqui pra loja, que são alguns que eu não estava tendo, sem perfume, que é desodorante que eu vendo até que bem, e só também eu não fiz reposição, foi no Ciclo 9, se não me engano, que é aquela revista que está ali em cima, eu ainda não tenho a revista do Ciclo 10, vai chegar pra mim com certeza junto com esse pedido. E assim, nós já estamos no Ciclo 10, está faltando poucos pontos pra eu poder me manter no nível ouro, que eu sou nível ouro, só que eu não vou fazer nenhuma loucura pra poder pegar se eu não conseguir encomendas nem nada, mas eu acredito que eu vá conseguir, porque está faltando, se não me engano, uns 300 pontos somente. Então se eu conseguir já uns 150 pontos de encomenda, os outros 150 é fácil de eu conseguir passar, e aí eles até têm dividido pra gente, têm facilitado um pouco mais aí a compra, então eu posso pensar a respeito, só que eu não gosto de forçar a nada, sabe? Tipo, eu tenho muita preocupação com conta, eu tenho muita preocupação assim de ficar endividada realmente, sabe? De por acaso não conseguir pagar, então eu tenho muita preocupação a respeito disso. Então eu tô tendo muito, muito cuidado, eu tô tendo assim, muita cautela, eu tô analisando muito bem mesmo pra ver se compensa ou não. O próximo ciclo do Boticário, se não me engano, é o ciclo 8, que é essa revista aqui do Dia dos Namorados, eu andei dando uma olhada nela. Tem algumas coisinhas que até chamaram a minha atenção, mas tudo vai depender também dos pedidos de cliente, né? Eu já tenho algumas encomendas de algumas coisas, eu não trabalho a revista do Boticário com os meus clientes, mas alguns produtos que eu não tenho a pronta entrega, eu sempre dou preferência de encomendar pros meus clientes, né? Porque eles também têm esse direito, e daí vamos ver como é que vai ser. E eu tô tendo muito cuidado, então tem um pedido da Avon também, que eu vou receber no dia 27 ou 28, por aí, eu vou gravar pra vocês. Foi um pedido bem bom, eu até me surpreendi, sabe? Foram mais de R$500, R$580 aproximadamente, e foi tudo encomenda de cliente, eu fiquei super satisfeita, graças a Deus. E com o meu lucro do pedido da Avon, eu aproveitei pra pegar algumas coisinhas pra mim, que eu já estava querendo. Então, assim, dessa vez eu usei o meu lucro pra resgatar alguns produtos que eu queria, né? Então eu peguei dois livros lá, que estavam com preço muito bom, eu peguei também um hidratante, se não me engano, um hidratante pro corpo, e, assim, a gente tem que tentar trabalhar dessa forma, né, gente? Eu sei que a situação está difícil, é pra todo mundo, todo mundo que eu tenho conversado, eu converso com muitas revendedoras aí, de vários lugares do Brasil, eu tenho muitas amigas, assim, no estado de São Paulo, no estado do Rio, lá em Goiânia, né? Aquele lado de Goiás, lá pra cima, Bahia, Fortaleza, esses lugares lá pra cima, e daí eu andei conversando com algumas, e praticamente todas estão falando que estão passando por algum tipo de dificuldade também. Então eu acredito que isso está geral, não é somente no Brasil, né? No mundo inteiro, só que a gente não pode desanimar. E a minha dica que eu vou dar pra vocês, que é o que eu estou fazendo, é focar muito na oferta aí, de produtos de higiene, uso diário pras clientes. Então, assim, shampoo, condicionador, desodorantes, sabonetes, que são coisas que realmente todo mundo usa, e que, por exemplo, vai comprar mesmo no mercado, então elas podem estar comprando com você, e aí você pode aproveitar as promoções, pra poder oferecer, às vezes compre um e leve dois, esses tipos de promoção assim, pra você conseguir lucrar um pouquinho mais, né? E o seu cliente também sair no lucro. Então ofereça mais esse tipo de produto, né? Eu também estou oferecendo menos, por exemplo, perfume, sabe? Essas coisas mais assim, pros meus clientes. Eu tenho focado mais, é realmente nos cuidados pessoal. Até mesmo hidratantes, eu tenho oferecido bastante, tanto pra homens, como pra mulheres, porque o inverno está chegando, né? Então todo mundo quer se cuidar, quer proteger um pouco mais a pele, então foca mais nesses produtos, protetor solar também. Tem gente que esquece, porque nós estamos entrando no inverno, não sente tanto calor, então não precisa de protetor solar. Investe aí também, sabe? Faz bastante divulgação, que vocês conseguem vender isso. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero que vocês comentem aí pra mim, como que está a venda de vocês, quais são as estratégias, os planos que vocês estão traçando aí, porque às vezes a sua ideia ajuda outras pessoas, e isso é muito legal, sabe? A gente poder ajudar outras pessoas. Então comenta aí pra mim, deixa o like se você gostou desse vídeo, tá? E também te convido a me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho pra você. Me segue por lá, porque por lá eu estou assim, presente o dia, quase todos os dias, sabe? É uma coisa mais real, assim, e eu compartilho com vocês o que está acontecendo, alguma ideia, alguma loucura, sei lá, o que passa na minha cabeça, tá? Então me segue lá também. E é isso, gente. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!